Não, 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 não! Bosta! Olha o meu... Meu... Minhas asas. Olha as minhas asas. Ai, ai. Muito bom. O Prince Lothric está em suas mãos. Por favor, salve sua alma. Diga-lhe o que ele deve ser um homem. Aí o pau quebrou. É... A porta fecha, a luz acaba. Alguém dá uma mijadinha. É... Rola uma mijada mesmo, cara, lá de cima. Agora, de onde que a Dancer está vindo? No portal. Pois é, mas de onde que é? Surve o mundo. Hehe. Beleza, entra aí. Haha! Ela gostou de você, hein? Ué. O que é isso? O ventilador agora, filha da puta? Pois é. Ela dá umas sete ou oito rodadas. Ah, virou pra mim. Filha da puta. Não, deixa eu rilar. Segura. Esse golpezinho é legal pra caramba. Eee... Ah, filha da puta! Errou, desgraçado. Ah, agora você é doce. É. Você provou que eu estou pôndo fogo no cenário? Aham! Nossa, me acertou. Nossa, me acertou. Nossa, me acertou. Opa. Tchau. Adeus, bitch. Acabou. BITCH. Sensacionados, cara. Muito obrigado, moço. Você é um amigo, amigo. Um negócio de chips. Maravilha. Ah, saquei porque eu não dei o vídeo para você. Porque você não clicou no trem aqui na frente. Eu clico agora. Uhum. É meio bizarro o que acontece. Mas é legal. Eu já vi já. Coisa sangra, né? É. E aí abre uma passagem. Uhum. E aqui nós já estamos do meio para o final do jogo. Eu não tenho a DLC desse jogo, cara. Mas parece que ela é bem legal. É. Ela tem a ver com o povo do Dark Moon. É o Painted World of Gwynevere, sei lá. Esqueci o nome. É. 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 É.